O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, considera que a sua formação política vai prestar particular atenção à questão das eleições autárquicas. No ato político de massa em Cabinda, Adalberto Costa Júnior agradeceu aos militantes na província de Cabinda pelo número de votos depositados nas últimas eleições gerais realizadas em agosto de 2022. As eleições autárquicas, a continuação da Frente Patriótica Unida na agenda política da UNITA, a riqueza dos solos de Cabinda e os 50 anos da independência nacional, a assinalar-se a 11 de novembro do próximo ano, foram assuntos abordados no discurso do líder da UNITA. Adalberto Costa Júnior afirmou que a questão das eleições autárquicas vai dominar toda a atenção da sua formação política este ano. Nós vamos fazer desta questão o essencial do nosso trabalho. Nós vamos voltar a agarrar na temática das autarquias e do poder local e vamos pressionar. Vamos levar este tema para todo lado. Vamos discutir nas escolas, vamos discutir nas praças, vamos discutir nos partidos, vamos discutir em todos os locais para partilhar a importância do poder local, para o desenvolvimento, para ter direitos, para ter uma melhor Angola. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, aproveitou a ocasião para exortar os cidadãos em Cabinda a adotarem uma postura correta, sobretudo nos eventos eleitorais. Doutor Balixionga, boa noite. Vamos começar por si a olhar para esta matéria. Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, fez saber que a questão das eleições autárquicas, das autarquias, mais propriamente, ou se quisermos da aprovação do pacote autárquico pelo Parlamento, porque só depois disso é que podem acontecer outras coisas, vai dominar a agenda política do seu partido durante este ano de 2024. Comecemos por aí. Boa noite, Leda, boa noite, Paquice, boa noite, os telespectadores em casa e os internautas também. Eu penso que, do ponto de vista da atualidade, a questão das autarquias é uma questão séria e, portanto, deve-se dominar a agenda de qualquer partido político, deve dominar a agenda dos políticos no geral, deve até dominar a agenda dos acadêmicos. É uma pena, por exemplo, que eu penso que em 2021, 2022, houve um envolvimento social sobre essa questão das autarquias. Agora ficou uma questão política outra vez e, para mim, esse é o principal problema, que a questão das autarquias não é só um problema político. Por exemplo, quando eu ouço falar de autarquias, claro que tem a questão das eleições, mas a minha primeira preocupação é a questão dos cidadãos, a participação do cidadão, a questão dos recursos financeiros, dos recursos humanos. Por quê? Porque a autarquia é poder local e significa tomar as decisões no local, já não são decisões tomadas superiormente, centralmente. E é uma pena que isso não tenha acontecido. E, portanto, faz bem o presidente da UNITA a levantar essa questão. O meu problema em relação ao discurso e aquilo que se vai fazer é levar as autarquias nas praças, ou seja, eu não creio que nós estamos, nós os cidadãos, estamos tão analfabetos em relação àquilo que é a importância das autarquias, ou seja, se é para explicar a importância das autarquias, não me parece muito relevante. Agora, se é para trabalhar na educação, se é para trabalhar, e há uma parte do discurso que fala da questão da urbanidade, que eu penso que é importante a mobilização das pessoas para um bem portar-se em relação aos atores políticos, aos eventos políticos. E, nesse sentido, eu penso que sim. Leda, deixa-me só fazer aqui um ponto. Que, em relação às autarquias, eu, enquanto cidadão, acho uma pena, por exemplo, que se tenha abandonado essa discussão, e, sobretudo, a divisão político-administrativa. Deixa-me dar dúvida. Não, quando diz abandonar-se essa discussão, o que eu quero dizer? Abandonar-se a discussão das autarquias? Não, abandonou-se as questões técnicas das autarquias. Por exemplo, no espaço público já não acontece. Eu não ouço as mídias, por exemplo, falarem das autarquias. Não vejo a discussão nas universidades, onde devia acontecer essa discussão sobre as autarquias. É verdade que temos livros escritos, mas precisamos dessa discussão. Deixa-me dar um exemplo só para mostrar isso. A UNITA, por exemplo, e foi em 2022, terá contratado, terá convidado um especialista em autarquias, Cabo Verdeano, por exemplo. O Presidente da República também foi a Cabo Verde, com uma equipa, para ter alguma experiência de autarquias. E, para a minha surpresa, é ouvir a UNITA estar contra, por exemplo, a divisão político-administrativa, mais municípios. Vou dar-se um exemplo simples de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que tem 4.033 km². Nós estamos a falar de um espaço que é mais ou menos duas vezes Viana. Tem uma população de 560 mil habitantes. Sabe quantos municípios tem? 22. Significa que num espaço de 4.033 km², nós temos 22 autarquias. E nós não queremos dividir o país. Ou seja, teoricamente, e se a experiência é de Cabo Verde, território e população, essas são as contas. Mas o Andes diz que nós não queremos nos querem dividir. Por quê? Porque a UNITA, por exemplo, acha que a divisão que se fez, por exemplo, da província do Moxico e do Kuan do Cubango, e eu até sou muito a favor da divisão do país, em muito mais subdivisões, nós devemos ter muito mais municípios. A realidade dos países que têm autarquias, Leda, é muito séria. Nós temos a Espanha com 600 e tal municípios. E temos a Espanha um país pequeno. Então, o que eu estou a dizer? Entra em contradição, se diz assim, não pode dividir, não pode continuar a dividir, porque essa é a estratégia para retardar as autarquias. Mas, ao mesmo tempo, está a dizer o nosso exemplo é Cabo Verde. Cabo Verde, o exemplo, é este, significa, só para terminar essa parte, quanto menos pessoas e menor for o território, melhor é a gestão e a participação. Doutor Paquice, que visão é que tem sobre a intervenção de Adalberto Costa Júnior? Sobre as autarquias, não é? Sobre as autarquias, num primeiro momento. Sim, Leda, boa noite. Boa noite. Boa noite. Colega Bali. Boa noite. E, aliás, também, escutadores. Eu penso que sim, é uma agenda que a Unica tem, não é esta, pelo menos. E, aliás, tem um lema que é 2024, ano da mobilização nacional para as autarquias locais. Esse é o lema que a Unica tem, traz. Doutor Paquice, peço desculpas, vamos rever o seu microfone. O líder do MPLA aponta como grande desafio do partido para 2024 o desenvolvimento socioeconómico do país, tendo em vista o bem-estar das populações. João Lourenço, que falava durante o lançamento da agenda política de 2024, defendeu maior organização interna, bem como a necessidade de organizar melhor a economia nacional, como a única forma de garantir o desenvolvimento económico e social do país. O distrito urbano da Camama foi o ponto de encontro da maior família política do país. No local, mais de 400 mil almas rejubilavam em apoio ao líder. Foi o primeiro contato direto com os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA em 2024. O ano pôde ser decisivo para os anseios do partido. Por isso, os camaradas renovam os votos de compromisso e fidelidade ao povo. No ano em que se esperam vários desafios pela frente, o MPLA reafirma o compromisso com a institucionalização do poder local em Angola. O partido dos camaradas reitera que a nova divisão política e administrativa do país não anula o processo de criação dessas autarquias. Se existe alguém mais interessado em que o poder autárquico seja criado o mais rapidamente possível, somos nós que neste momento governamos o país. E a prova disso é que aqueles que às vezes fazem passar a mensagem errada, falsa, enganadora, de que estão mais interessados na criação das autarquias do que nós, não foram eles que tiveram a iniciativa de pela primeira vez falar na necessidade da criação do poder autárquico. Fomos nós. O líder do MPLA recorda que cabe apenas à Assembleia Nacional a conclusão do pacote legislativo autárquico. Para João Lourenço, o executivo não é a entidade a quem os partidos políticos da oposição devem pedir satisfações sobre o referido processo. Nós vamos ouvindo dizer que alguém está a organizar manifestações de rua para exigir as autarquias locais. As autarquias locais vão sair da rua? É na rua que vamos aprovar as leis que ainda estão em falta? E quando eles dizem exigir, vão exigir a quem? A quem é que eles vão exigir? No discurso que marca a abertura do ano político para o MPLA, não faltaram os recados. E desta vez, os destinatários foram os detratores da CIVICOP. A comissão encarregue pela identificação e recuperação dos restos mortais das vítimas dos conflitos políticos no país. Nós vamos continuar a encorajar a CIVICOP a ir ali onde haver indícios de sucesso no trabalho digno que eles estão a realizar de desenterrar os restos mortais dos nossos compatriotas. O presidente do MPLA orienta ato político de lançamento da agenda para 2024. O evento contou com a presença de mais de 400 mil militantes, amigos e simpatizantes do partido. Doutor Balixionga, já posso voltar a si. Doutor Albino Paquice, peço desculpas. Balixionga está à minha esquerda. Já posso voltar a si. Antes de comentarmos esta matéria sobre a abertura do ano político do MPLA, vamos, e porque estávamos a falar, da agenda política da UNITA para este ano de 2024, particularmente a questão das autarquias que foi levantada pelo presidente do partido, Fado Alberto Costa Júnior. É verdade, mais uma vez, boa noite a si, o Balixionga e os telespetadores. Pô, estava eu a dizer que a UNITA tem como lema 2024 o ano da mobilização nacional para as autarquias. E penso que sim, estou de acordo com o que diz o Balixionga, que as autarquias devem ser trazidas à discussão, essencialmente na academia, porque existem muitas coisas que devem ser feitas, mas conhecidas pela população. E o debate acadêmico é daqueles debates que podem melhorar a compreensão do que são as autarquias. Que é o poder local, é o poder das pessoas, mas dentro de uma determinada localidade. E o que nós temos tido é que, muitas vezes, as pessoas não se realizam no seu município, primeiro porque elas não participam, e depois, por outro lado, porque algumas não estão muito interessadas, porque não percebem o que as autarquias podem trazer. É verdade que as autarquias não são a panaceia, como muita gente diz. As autarquias não vão resolver todo o problema, mas resolvem uma parte do problema. Isso nós temos que perceber que é. As comunidades contribuem, e quanto mais contribuírem, melhoram a sua condição de vida naquela comunidade, naquela circunscrição. Isso é importante dizer. Porque nós hoje temos tido, inclusive na conversa com muitos administradores, dizer, olha, nós arrecadamos a nível do nosso município X milhões de coisas. Mas os X milhões de coisas vão para o governo central, para o CUT, a conta única do tesouro, e nada fica para o município. Nesse sentido, se o administrador tem um buraco, uma vala, qualquer coisa, não consegue resolver, porque tem que pedir dinheiro ao governo central. Então, a questão das autarquias e da própria descentralização é essencial para que as pessoas, na sua localidade, tenham mais possibilidade, primeiro de viver melhor e serem felizes, mas depois de realização. Agora, há aqui uma coisa que eu, justamente, estou de acordo com o Balí. Porque nós fomos, tínhamos sido convidados há duas semanas pelo CIPRA, que é o Centro de Informação da Presidência da República, onde estava o ministro da administração do território, e estava o governador do Moxico, e estava o administrador do Quadro Cubanco. Nós temos que dizer a verdade, estavam lá os administradores municipais, a Angola tem que ser dividida. Entretanto, há aqui um problema, que na minha visão me parece grave, que é o problema da comunicação. Nós comunicamos, ou seja, o governo está a comunicar mal. Quer dizer, todas as pessoas que estavam naquela conferência, do se convidado pelo CIPRA, a realização pelo CIPRA, onde estava o ministro e os dois governadores, todo mundo percebeu que temos que fazer a divisão político-administrativa. Todo mundo percebeu, naquela conferência. Então, o meu entendimento é que é preciso comunicar melhor. Aliás, o MPLA tem o lema de trabalhar mais e comunicar melhor. Mas é comunicar para as pessoas perceberem. E quando se mistura a divisão político-administrativa com a realização das autarquias, então aqui o problema é maior. Provoca-se o maior problema. E o que a Unita está a dizer é, como é que nós não conseguimos realizar as pessoas em 164 municípios e vamos realizá-las em 350 e tal? Esse é o problema, Balichão. Sim, mas para que isso deixe-me só contar? A coisa é muito simples, a pergunta é pertinente. Só que a resposta pode mesmo redesidir no facto de o espaço para a realização ser maior. Para que isso? Isso é uma coisa simples. A questão é, se tu tiveres uma casa onde tem dois quartos, dois filhos e uma mulher, é mais fácil de gerir. Se tu tiveres um quarteirão com 15 pessoas, mas isso é líquido. E a minha questão é muito simples. Eu concordo consigo que o governo tem que te comunicar melhor e temos batido nisso. Mas tu tens uma oposição que tem de ajudar nessa comunicação. Porque quem politiza essa questão da divisão político-administrativa é a oposição. Porque o que a oposição está a dizer? A oposição está a dizer assim, essa questão da divisão político-administrativa é para retardar, inclusive, é para nos fazer esquecer as autarquias. Não. É que uma coisa é tão importante que implica a outra. Porque se não, Paquice, nós vamos ter só quem vai ganhar com autarquias feitas assim a correr. Só são os políticos. Deixa-lhe dizer uma coisa. Há autarquias amanhã. A UNITA vai eleger autarcas. Vai. Então vai sair de deputados. Vai ter deputados e vai ter autarcas. Do ponto de vista político, está percebido o ganho que a UNITA vai ter agora. Não é disso que a população quer. E é essa a questão para explicar. Está a ver, Paquice? Mas é preciso aqui, nós também sermos realistas, para lhe dizer o seguinte, meu doutor, que é o presidente da República, para todos os efeitos, prometeu a autarquias em 2019. Portanto, para todos os efeitos. Tem que haver aqui o cumprimento da palavra. Enquanto chefe de Estado, tem que haver algum cumprimento da palavra. Ou seja, as autarquias foram permitidas em 2019. O presidente já disse publicamente que não apresentou dados. Sim, não. Nós, na verdade, depois já vamos a essa questão do presidente também da República falar sobre essa matéria. É verdade que o pacote legislativo autárquico, o número 11, penso eu, que falta para a implementação de autarquias, está na Assembleia Nacional. Mas eu estou de acordo que a UNITA diga, olha, nós vamos à rua, vamos à praça para explicar o que é isso. Agora, é uma coisa e não podemos explicar isso com manifestações que roçam, por exemplo, aquilo que é o desacreditar de uma possível implementação. Porque, para todos os efeitos, nós estamos no mesmo território com as mesmas pessoas. O que eu tenho entendido é que a comunicação, tanto da oposição como do partido no poder, tem que ser feita com muito brilho e com alguma tranquilidade para depois não se pensar que amanhã temos as autarquias e também não conseguimos resolver o problema. Ou seja, porque aqui os partidos na oposição têm que ter muito cuidado, porque ter um autarca que não tem condições financeiras para realizar amanhã pode levar com as pessoas. Isso também é verdade. E não sabemos o que é que... a intervenção do presidente do MPLA na abertura do ano político do seu partido. Olenda, eu acho que o presidente, como dizemos na gíria, lançou muitos bifes, lançou muitos bifes à oposição. Quando vai dizer as autarquias não se fazem na rua, é verdade. Quando vai dizer, por exemplo, que eu não sou deputado, também é verdade. Aliás, é o primeiro deputado, depois diz a deputada porque passa a ser presidente. Está na lista dos deputados. Mas depois ali, intervenções muito interessantes. E eu não me refiro só à questão das autarquias, mas eu acho que o presidente fez uma coisa interessante que não podemos esquecer. Ele teve uma reunião magna no Comitê Central em dezembro. Em dezembro do ano passado. Mas depois veio cá fora e disse coisas interessantíssimas. Mas o que é? Mas para dentro do partido, meus senhores, nós andamos muito acomodados. Vamos sair dessa acomodação em que nos encontramos, vamos para a rua para falar com as pessoas. Vamos incluir as pessoas. Há uma coisa interessante que eu tenho dito e penso que vale a pena repetir aqui que eu tenho ficado com a sensação, mas eu não sou o único. Muita gente tem ficado com a sensação de que o MPLA está repartido. Pode não ser isso, mas ficamos com essa sensação. Porque não se percebe. Ou seja, é a mesma administração do mesmo Estado com o mesmo partido político. De repente, põem uma estrada. Na outra semana, abrem a estrada para pôr um cabo de eletricidade. Depois deixam aquilo aberto. Você não percebe. De repente, você está numa... Já não é no município, mas é distrito do Quilamba. Cai um posto de eletricidade, porque alguém... Houve um acidente, houve lá um acidente, alguém cai aquilo posto, abrem buracos no Quilamba e você vai ter que... Administrador, resolva isso. Ele diz, eu não consigo, não tenho poder para isso. Quem perde com isso, aquilo que o presidente disse no seu discurso, na sua campanha, na sua abertura, na agenda política, quem perde com isso é o MPLA. Por uma razão muito simples. Porque o administrador do distrito não consegue... Eu não consigo resolver isso. Mas como é que você não consegue? Se eu tenho o partido que está a governar, como é que você tem que esperar três, quatro, cinco meses que aquele posto venha a ser retirado a depender do administrador municipal quando você puder resolver isso? É o teu partido. Quem perde pontos é o partido do MPLA. E ele disse uma coisa muito interessante, que é, meus camaradas, vamos deixar de nos acomodar. Estamos a cometer muitos erros. Eu penso que isso foi importante. Depois também a questão da inclusão. Tudo o resto vou passar para o meu colega Balir. Balir Xionga, que notas é que nos pode dar a intervenção do presidente do partido MPLA na abertura desta agenda política? Leda, o MPLA tem estado, desde os resultados eleitorais, tem estado a fazer uma série de reflexões, uma série de trabalho interno para, primeiro, reorganizar, revitalizar uma série de departamentos, de organismos, e, sobretudo, que eu considero um realinhamento de toda a máquina do partido para aquilo que são os novos desafios. Eu fiquei surpreendido na positiva pela mensagem da agenda política. Uma das coisas que o presidente diz é nós temos de sair do nosso quintal. O MPLA tem alguma coisa como quatro milhões de militantes, mas quatro milhões de militantes não te dão vitórias nas eleições. Significa que é preciso contar com outras pessoas. O lema é trabalhar mais e comunicar melhor. Agora, servir o povo e fazer crescer Angola. Isso é a extensão de um lema muito importante, básico, que está na estrutura da criação do MPLA. É o mais importante é resolver os problemas do povo. E o que é que o presidente está a sinalizar? Se nós não formos, se o MPLA não for empático, se o MPLA não contar com os cidadãos, inclusive falou da sociedade civil, é preciso ter essa empatia. E o que é que parece, Leda? Há aqui uma mudança que é muito importante que a direção siga o presidente. Os discursos do presidente, os discursos dos líderes servem de orientação. E isso significa que internamente toda a estrutura tem de se mobilizar para realizar aquelas orientações. Porque se não, e eu, em relação ao que o Paquete disse, eu diria outra coisa, o MPLA só perde porque se autoderrota. Porque se o MPLA fizer o que tem de fazer, não tem oposição. veja, a UNITA desistiu dessa questão da destituição. Se nós dissecarmos toda a agenda da UNITA, o que é que vai fazer em 2024? Eu não diria tanto. Tem de ter alguma coisa, vou já lhe passar. Eu não diria tanto. Mas veja, o que a UNITA vai fazer nesse momento são as autarquias, e as autarquias que sobram. O que é que sobra da agenda da UNITA? Veja, não há mais nada, por exemplo. E é uma coisa séria, e aqui se pode depois confirmar, mas a UNITA tem questões internas também para lidar. E por isso faz todo o sentido que cria uma estratégia de distração. Eu já disse aqui, nós não somos analfabetos, quando digo nós, os cidadãos angolanos, não somos analfabetos em relação à importância das autarquias, e portanto, não precisamos que alguém nos explique a importância das autarquias. O que vamos precisar sim é que do ponto de vista do modelo, do ponto de vista da participação, como é que vai ser? E é aqui, Leda, volto a repetir, a UNITA é contraditória. A UNITA acusa o MPLA de estar a atrasar as eleições autárquicas, mas eu estou a ver o executivo do presidente João Lourenço a, por exemplo, trabalhar em infraestruturas que vão servir às autarquias. Eu estou a ver um executivo que, claro, eu sou crítico em relação a ter recuado na divisão de outras províncias, porque eu penso todas as outras províncias planificadas deviam ser divididas. Repito, esse território para as autarquias funcionarem precisa de mais divisão e, portanto, dividimos Chico e quando Cubango é só o começo. Mas o que é que acontece? A UNITA precisa desse expediente para distrair os cidadãos. Por quê? Porque não tem agenda política. Vamos ser sérios. Não tem agenda política para que isso... E podemos discutir isso. Deixa eu terminar isso. Quero ouvir a visão do doutor... Posso terminar em relação ao discurso do presidente? Porque é uma questão importante e aqui é preciso também criticar. Aliás, diz-se muito que o Balixionga critica a UNITA, mas é muito simples. A UNITA tem de ser criticada porque é um partido que se propõe a governar e não pode repetir os erros que quem está no poder está a fazer. Portanto, tem que fazer melhor. Uma das coisas importantes, a questão da reconciliação nacional é fundamental. Não posso aceitar que um partido político abandone, por exemplo, uma Civicop e um partido político congloca impedimentos para aqueles casos da reconciliação nacional. Leda, isso faz-me espécie a mim, cai-me muito mal e com certeza cai a todos os cidadãos, porque a reconciliação nacional é fundamental. Então, o que que, por exemplo, agora, o que que nós temos? E aquelas pessoas que perderam os entes queridos, todos nós teremos perdido algum, e eu louvo que o presidente tenha dito. A Civicop não precisa de autorização de mais ninguém. Lá onde tem as coisas identificadas, a Civicop vai trabalhar e tem de trabalhar. Eu não diria muito, o Balix disse muita coisa que eu de facto não diria, que eu penso que a UNITA tem uma agenda política. Qual é? Agora, há uma coisa que é interessante dizer, que o presidente diz, o presidente faz aquele discurso e liga muito o desporto, diz que a Angola vai vencer, de facto, faz um discurso que parece muito poético, mas me pareceu interessante a maneira como se arrumou o discurso do presidente, diz que a Angola vai vencer, mas vence com todos. E ele, inclusive, diz, a Angola vence com todos e vamos trabalhar com todos os partidos políticos. Olha, aqui é uma coisa que a mim salta à vista e que nós podíamos, de facto, passar também essa mensagem, que é, se o presidente diz que vai trabalhar com todos os partidos políticos e tem dificuldades em conversar com os partidos na oposição. Isso já me soa que o presidente está a dizer uma coisa e faz outra. Mas o presidente tem dificuldades. Não, era interessante. Sabe quem é que recebeu o Adalberto Costa Júnior em cabine? Sabe quem é que recebeu? Pois eu sei, é o vice-governador. E então? Não, está bem, mas não. E então? Pois não, deixa-me só fechar essa parte. Ou queria que fosse o presidente da República e recebeu-la em cabine? Com certeza não. Não, ele estava aqui. Veja. o vice-governador. Doutor Balido, deixa-me só terminar essa abordagem. Não, não, deixa-me só terminar essa abordagem. Não, não, foi recebido, mas a questão é a seguinte. É importante que o presidente da República, quando diz devemos trabalhar com todos os partidos políticos, aliás, se reflita isso naqueles que são seus auxiliares, mas ele próprio, o presidente, receba mais os outros presidentes dos partidos políticos. Faz sentido, como se faz na Europa, em que o partido que ganha não ganha tudo, porque sabe que aqueles da oposição que não votaram em si também continuam a ser portugueses, franceses, ingleses e americanos. Nós não fazemos isso. Eu sou, por exemplo, perceber, eu trouxe aqui dois exemplos muito interessados. Quando a gente vai, penso que é com Manant Bula, na rua, aí no São Paulo, próximo da Seaste, onde tem uma direção provincial da Unita, está esburacado. Só para dar esse exemplo, quando você vai a Viana, quer dizer, asfaltou-se tudo até ali, perto de chegar no civismo da Unita, tem buraco, há 20 anos que não se asfalta aqui. Oh, Valir, não podemos governar só por nosso, estás a ver? Deixamos só terminar isso. Isso é importantíssimo dizer isto, porque também ali passa o presidente, também ali passam pessoas que votaram no MPLA. Sim, mas quer dizer que os do MPLA não passam por aí? Não, passa, mas não asfaltaram, porque dizem que aquilo é da Unita, mas dizem mesmo, nós votamos isso da Unita. Deixamos só terminar isso. Depois é importante dizer assim, o presidente diz assim, sempre trabalhamos para o bem-estar dos angolanos. Sim, e é verdade. Valir, tem dúvida sobre isso? Não, não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida. Pode ser insuficiente. Eu vou terminar com isto, depois vou dizer, sempre trabalhamos para o bem dos angolanos. Depois o presidente vai dizer assim, nós em 50 anos fizemos mais do que o Colón em 500 anos. Nós fizemos mais em quantidade, é verdade. Em qualidade também. Não, Valir, nós fizemos mais em quantidade. Não conhece exemplos de qualidade. Hoje Angola está com 33, 35 milhões de habitantes. No tempo colonial estava com 8 milhões de habitantes. Luanda tinha 800 mil habitantes. É verdade que do ponto de vista quantitativo fez-se mais. Quantos formados? Mas nós não podemos dizer, nós não podemos dizer que nós fizemos mais do ponto de vista qualitativo. Nós temos um ensino precário, precário. E o presidente da República é fruto da formação colonial. O presidente fala bem, escreve bem, estudou no tempo colonial. Vai ver os nossos meninos que estudam neste tempo. A qualidade do nosso ensino é precária. A saúde é precária. É verdade que sempre trabalhamos para o bem-estar dos angolanos. Oh, 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 Balir, quando você vai no quilama, os miúdos estão a comer no contento de lixo. Isto mesmo, nós temos coragem de dizer que estamos a trabalhar para o povo angolado. Leda, permite-me aqui dois minutinhos que o Paquice levanta aqui questões boas. Desculpa. Não, não, eu penso que nós, veja, Paquice, eu tenho detalhado. Vou deixá-lo concluir para passar por favor. Todos os angolanos vão concordar que a nossa situação social e econômica não é boa. Todos estamos de acordo. Paquice, você não foi educado no tempo colonial. Me parece que também não estudou fora. Eu não estudei fora. Eu estudei de boa. E temos muitos angolanos aqui e esse é um preconceito dizer que nós não temos quadros de qualidade. É um preconceito. Isso é uma mentira. Existem pessoas que estudaram aqui em Angola que estão muito bem formadas. Mas não foi isso que disse o doutor Paquice. Eu estou a levantar essa questão por causa da... Está a dizer que o nosso ensino hoje é precário. O que eu estou a dizer é nós fizemos muito mais do ponto de vista de quantidade e também de alguma qualidade. A todos os níveis? Mas esse exemplo da formação... Não, estou-lhe a perguntar. A todos os níveis? Não, não. Não a todos os níveis, naturalmente. Por quê? Primeiro, temos um país maior com muito mais gente, temos mais desafios, não temos uma economia que, de facto, corresponde às nossas demandas. Agora, Leda, nós não podemos, e isso é que nós temos que evitar, por causa da situação que nós estamos a atravessar e que é responsabilidade do governo, do executivo do presidente João Lourenço, resolver, temos que estar de acordo, temos que participar todos, mas a mim custa, enquanto angolano, ouvir dizer que nós estamos tudo mal. Não é verdade. Nós não estamos tudo mal. Agora, temos de reconhecer. Eu também não disse isso. Para que se deixe, deixa-me só terminar. E por que isso é que é importante? O Quilamba é um sonho e estar no Quilamba é um bom lugar. Agora, é verdade que às vezes temos vandalizações, é verdade que às vezes temos problemas, ou seja, as vandalizações até são os cidadãos que fazem, depois não têm dinheiro para resolver. Então, eu penso que precisamos, primeiro, de insuflar esperança. Isso é que é importante. eu sou um otimista, eu acredito que amanhã será melhor e temos que pegar nos bons exemplos que temos sem deixar de criticar os maus exemplos que temos. Bem, vamos seguir e olhar para um outro assunto. O país terá em breve um novo salário mínimo nacional, a garantia da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que assinala avanços no processo de elaboração e aprovação desta proposta. Uma das reivindicações apresentadas é o salário mínimo nacional. Nós já estamos bem avançados nesse trabalho e, ao contrário do que às vezes as propostas nos são colocadas, as centrais sindicais todas têm participado naquilo que é o estudo da evolução do salário mínimo nacional. e, portanto, desse grupo técnico do salário mínimo nacional vêm propostas relativamente àquilo que deve ser o acréscimo ou o impacto da cesta básica, porque ele é calculado com base na cesta básica e em outros fatores designadamente a procura e a oferta de produtos em determinadas zonas. O meio rural tem alguns preços, as cidades têm outros, isso tudo é calculado para que nós possamos depois ter ali uma fórmula de cálculo para o salário mínimo nacional Isto não é só uma questão do governo, isto é uma questão que impõe um ritual em que o governo tem de ser ouvido, os parceiros sociais têm de ser ouvidos e os grupos empresariais têm de ser ouvidos, porque nós rebentamos com a economia do país. Nós ouvimos as entidades empregadoras, o grupo empresarial tem estado a acompanhar e também tem uma posição completamente adversa à proposta das centrais sindicais. Apesar de terem uma data indicativa para a greve geral e têm o direito de o fazer, farão se o quiserem, nós temos feito o nosso papel. Estamos neste momento a negociar com as centrais sindicais e se quisermos seguir o ritual das negociações, vamos continuar, estamos abertos. E a negociação não pode ser de 10 dias ou 20. A negociação é um processo e vamos no processo. Se alguém quiser furar, assuma as consequências. Doutor Balichionga, uma notícia que se aguarda há algum tempo, debatemos, digo, debatemos aqui a nível da TV Zimbo com os nossos analistas para que, de facto, o valor do salário mínimo nacional fosse revisto e já diz a ministra que é uma proposta que está bem avançada, está a ser analisada. Não, Leenda, permita-me dizer que esta é uma boa notícia. eu sou sempre a favor e defensor de muito mais salários para todos nós, bons salários, porque precisamos ter uma vida digna e é preciso dizer que o nosso salário mínimo na verdade não ajuda e, portanto, quando o executivo ouve e senta com os interessados para analisar e depois estabelecer um outro salário mínimo nacional, isso é bom. Agora, nós não temos, na verdade, uma economia que suporte todo o nosso desejo e, por isso, sempre que se fala da questão do aumento salarial, Leenda, nunca chegará se essas medidas não forem consequência de um investimento na produção e nós nos cansamos aqui de falar de falar da produção. Leda, este país tem pessoas que produzem. A questão é que as pessoas que têm responsabilidade para ajudar, para canalizar os recursos, para apoiar, não estão lá. Eu estou, por exemplo, ansioso de aguardar. Tem um, o Kwanza Norte tem um novo governador, sei que já fez visitas a zona dos rios, o rio local, para avaliar por que que não há produção. É importante, agora, depois dessa constatação, tem de haver resultados, Leenda. A verdade é que os agricultores, aquelas pessoas que sabem fazer o trabalho, continuam a aguardar e é aqui onde penso que a mensagem do presidente também vai nessa direção. Daqueles que estão a auxiliar o presidente da república têm que ser mesmo proativos, têm que fazer as coisas acontecerem. Eu continuo a pensar do pouco que eu sei da realidade nacional. Se cada um de nós fizer a sua parte, Leenda, esse país anda um pouco mais rápido. É uma boa notícia, mas sem produção não vai resultar. Por quê? Porque vai redundar em mais desvalorização. Então, eu penso que é uma notícia que tem de ser acompanhada, complementada com produção mesmo e temos qualidade para produzir. Doutor Paquice, a expectativa é que se melhore no mínimo 50% aquilo que é o valor do salário mínimo nacional. Mas, tal como disse o doutor Balice, se quisermos ser realistas, sabemos que isso vai representar custos para o governo que, por esta altura, não parece ter tanta disponibilidade financeira para estas alterações. se quisermos ser realistas. Não, o governo tem. Se nós quisermos ser realistas, o governo tem. Na minha perspectiva, mas é simples. Eu aqui vou contrariar o Baliceão, o meu amigo Baliceão. O governo tem. Depende da maneira como distribui. O nosso problema, o problema do nosso salário mínimo nacional tem sido a questão da distribuição. É verdade que o governo é o maior empregador, mas o salário mínimo nacional é um debate distributivo, legal e social. Depende de como as pessoas recebem. Nós temos tido, e aliás, a Europa fez um grande debate depois da Segunda Guerra Mundial, no século XIX, em que, disse o seguinte, o salário mínimo nacional tem que cobrir as despesas que as pessoas precisam durante o mês. A América fez uma coisa diferente, que a América, os países ingleses, quase todos, pagam no final, em cada final de semana pagam. pagam a sexta-feira os salários. Tanto pagam, sexta-feira, quatro salários repartidos, o salário repartido em quatro, para a pessoa poder viver aquela semana. Nós temos o salário pago no fim do mês. O nosso problema é que nós não estamos a fazer o debate do salário numa base ética. Nós estamos. Ponto para... Quando diz uma base ética, o que é que seria? Uma base ética é essa, Leda. É que as pessoas que estão no topo recebem tudo e mais alguma coisa, recebem o salário base, depois têm os subsídios e mais algumas coisas. E os que estão cá embaixo não têm nada. Qual seria a expectativa do nosso salário mínimo para cobrir as despesas do cidadão normal? Um diretor recebe 375 mil com asas de salário líquido. A empregada de limpeza não recebe 60 mil. Não é possível. O diretor, para além do 375, tem ajudas de custo, tem a roupa, o atavio, tem o carro. Como é que é possível que nós estejamos assim? Isso não se compreende. E nós poderíamos, se diminuíssemos em cima, chegaria para dar cá embaixo. Mas esta base é ética. É a pergunta do imperativo categórico de Kant. Dizer assim, eu sou ministro, recebo isto. Eu sou ministro, recebo isto. A minha empregada vive com o salário que recebe? Não. Não vive. As nossas empregadas, e aliás, eu não trabalho no governo, mas as nossas empregadas, quase todas, não vivem do salário que recebem. Porque 50 mil quanzas hoje não é absolutamente nada. Por isso é que as centrais sindicais estão a dizer, seria bom que nos pagassem 245 mil quanzas. E a gente pensa, 245 mil quanzas em dólares, o que é isso? Em dólares hoje, o Bali sabe disso, em dólares são 200 e 230 dólares. Sim, mas para que isso permita só fazer... São 230 dólares. Permita-me só fazer essa intervenção que eu concordo consigo que a grande questão é de facto uma questão... É na distribuição. Eu concordo consigo que é uma questão ética, aliás, eu penso que do ponto de vista ético até esse executivo também fez um esforço no sentido de reduzir, por exemplo, a questão dos subsídios. Isso, exatamente. Eu aí estou de acordo. Eu penso que é um sinal que dá agora. Exatamente, sim, sim. Porque isso não pode desassociar a distribuição com a produção. Você só distribui aquilo que você tem. E veja, este é um exemplo interessante que eu costumo sempre dizer. Infelizmente, a nossa falta de ética e responsabilidade levou-nos a um limite de, ao invés de lutarmos para termos mais, queremos tirar daqueles que têm. Não é tirar daqueles que têm. É mesmo produzir para dar àqueles que não têm. Mas não produzindo... Não produzindo, não vamos conseguir. Vou dar só um exemplo. Essa comparação que se faz, por exemplo, quantas pessoas na função pública recebem salário mínimo nacional? Muitas, quase a maioria. Entende? Até no setor privado também. Então, se fizer essa comparação, tu podes ter 12, 15... Eu não estou a defender os diretores, mas eu estou a dizer um diretor, um deputado, tem de ter o salário que o dignifique. Agora, quando eu comparo o salário do deputado e as suas legalias com o cidadão normal, eu cometo um erro, que é... eu estou a pegar na alguém, por exemplo, nós somos 220 deputados, mas as pessoas que têm dificuldades são muito mais e esses 220 deputados representam todos eles. Se você for dividir o salário e é regalhado pelo número de pessoas que ele representa, provavelmente o cálculo não é esse. O que é que eu sugiro? Primeiro, temos que produzir mais. Nós não temos produção para distribuir mais. Primeiro isso. Segundo, claro, concordo, aliás, por isso é que me parece que o Executivo faz esse sinal no sentido... Mas temos que distribuir melhor. Eu estou de acordo, mas não distribui aquilo que não tem e, portanto, na minha opinião, tem de se fazer esse aumento e... mas eu não acredito que chegue a 240 mil comanzas, Paquice. Esse dinheiro... O país não tem esse dinheiro porque senão estaríamos... Estaríamos a dizer... Deixa-me só terminar. Estaríamos a dizer, Paquice, que temos produção e não estamos a distribuir lá. Não temos produção. Temos que reconhecer isso. Para que se tivéssemos produção, nós não teríamos o arroz a custar quase 30 mil comanzas. Um saco de arroz. Isso significa que nós não estamos mesmo a produzir. Se me deres um segundo. Doce, senhora. Mesmo quando nós passamos, inclusive, para os particulares, os privados, nós temos empresas que hoje estão a funcionar. O nosso problema está, de facto, no debate do lucro. E a Europa fez esse debate há muito tempo. O que é o lucro? O lucro é o provento que vem do trabalho daquilo das vendas do empresário. Mas o que é que nós temos aqui no nosso empresariado nacional? Depois desse problema, Balixionga, a gente olha para os nossos empresários nacionais, que empregam, de facto, muita gente com muito esforço. Mas eles fazem uma coisa muito interessante. Os empresários nacionais, o que pensam do lucro é apenas para multiplicar o seu negócio e nunca pensar nas melhorias do trabalhador. Estão a perceber o que isso significa? Isto é gravíssimo. Eu acompanhei, muito rapidamente, vamos precisar. Sim, sim, sim. Acompanhei ali uma associação, estive numa associação de empresários gestores cristãos, que o lucro não é só para aumentar o negócio. É para dizer, eu tenho este lucro de X, como é que está a felicidade do meu funcionário? É para aumentar o salário do funcionário. É isto que as sindicais estão a reclamar. Agora eu entendo que a ministra Teresa Dias faz uma coisa que não podia fazer. Não podia ameaçar os sindicalistas. Quem fizer greve vai assumir as consequências. Não é assim. Conversa com os sindicalistas. Não ameaça. Vamos seguir. Angola melhorou 14 pontos no índice de percepção da corrupção, segundo o relatório de 2023 da Organização Não-Governamental Transparência Internacional, divulgado na última terça-feira. De acordo com o documento, Angola melhorou 14 pontos desde 2019, fixando-se no centésimo e vigésimo primeiro lugar entre 180 países e territórios e na região da África Subsaariana no vigésimo primeiro entre os 49 países considerados. A Transparência Internacional destaca que o país adotou medidas anti-corrupção que a aplicou de forma consistente para recuperar bens roubados e responsabilizar abertamente os alegados autores através dos sistemas judiciais nacionais. Angola fixou uma estratégia anti-corrupção para o período de 2018-2022 e estes esforços, juntamente com outra reforma judiciais, conduziram à recuperação de 3,3 mil milhões de dólares em ativos pelo Fundo Soberano. O relatório sublinha que a investigação e a ação penal contra os altos funcionários culminou também na recuperação de cerca de 7 mil milhões de dólares em ativos financeiros e tangíveis. Em relação aos restantes países da África de língua oficial portuguesa, Moçambique deixou cinco lugares e é o 35º estado mais corrupto entre os 49 países considerados da África subsahariana. O índice de percepção da corrupção é divulgado a cada ano desde 1995 pela Organização não-governamental Transparência Internacional e tem sido uma referência na análise do fenómeno da corrupção a partir da apreciação de especialistas executivos de negócios sobre os níveis de corrupção no setor público. Doutor Balic, que entendimento é que tem desta melhoria no índice de percepção da corrupção segundo o relatório de uma entidade conceituada? Leda, primeiro é preciso dizer que a transparência internacional enquanto organização faz de facto um bom trabalho e é um trabalho útil porque os estados em relação à corrupção precisam fazer um trabalho muito grande. Não é só um problema da Angola é um problema do mundo a corrupção eu costumo dizer a corrupção é um subproduto do capitalismo e portanto precisa ser combatido nos limites para não desestabilizar a corrupção não acaba mas ela tem de ser reduzida a níveis sustentáveis que não desestabilizem depois a Angola está a fazer esse caminho o positivo para mim o relatório que diz é está a fazer uma evolução consistente por causa das políticas que vem implementando penso que isso é que é fundamental claro se estamos satisfeitos não estamos aliás não estamos nessa luta prática menos de 10 anos há países que estão há 30 anos e não conseguiram há países que infelizmente estão a regredir e por isso eu olho para essa informação como muito muito importante e temos de dizer que é uma recompensa um galardão para aquele que no momento em que entrou para o poder decidiu que vai ser o seu cavalo de batalha estamos a falar do presidente João Lourenço dito isto Leda é preciso não parar porque a corrupção ela tem níveis há essa corrupção que é muito próxima dos crimes do colarinho branco e portanto nós estamos a falar de um crime do poder pessoas relacionadas com poder pessoas poderosas só que depois nós estamos a falar de uma pequena corrupção que é mais perigosa ela é da corrupção que acontece nas escolas a corrupção que acontece nos serviços públicos a corrupção que acontece nas igrejas nas igrejas exatamente esta é que é a corrupção perigosa por exemplo prometer o seu a membros das igrejas a troco de dinheiro do pobre dinheiro que o cidadão tem e para combater essa corrupção que para mim é mais perigosa é que vai levar a consistência e a não regressão a educação tem de ser envolvida Leda nós vamos terminar esse ano letivo e eu posso dar de barato que não tenha acontecido nada mas enquanto o cidadão e nas vestes documentador essa oportunidade que eu tenho de estar na televisão para comentar Leda a nossa ministra tem experiência suficiente ela está acompanhada por pessoas muito competentes estou a falar do Gildo Matias estou a falar de outros a ministra da educação exatamente a lei de bases do sistema de ensino permite que sejam introduzidos conteúdos contextuais a corrupção tem que vir para as escolas eu enquanto professor não fico satisfeito que quando há seminários é só questões metodológicas e pedagógicas não a gestão das escolas não é transparente veja na universidade agora um conflito tremendo reclamaram muito autonomia agora são autónomos e veja o que as eleições estão a trazer nas universidades é pior que nos partidos políticos a guerra que há nas universidades por causa das eleições e o que se passa emolumentos a questão da corrupção e quer dizer o IGAI é convocado várias vezes para até expansionar uma instituição do ensino superior veja onde é que nós chegamos e a academia é a nobreza da sociedade deveria ser deve ser e tem de voltar a esses níveis porque se não vou então dizer que a continuação da luta contra a corrupção é na academia o que é triste está a ver porque devia ser lá onde as coisas não deviam acontecer então eu faço esse apelo primeiro para benizar o executivo por esses pontos Angola também mas é preciso não parar e a educação é fundamental doutor Paquice o combate à corrupção é de facto nos últimos anos uma bandeira definida ao mais alto nível no nosso país e que vai dando os seus frutos em alguns casos não esperado mas vai dando os seus frutos que visão é que tem sobre isso? os frutos quer dizer era nós vermos os muitos mil milhões de dólares que foram recuperados aqui a verdade é que nós ouvimos dizer que muitos mil milhões de dólares foram recuperados e o executivo não está capaz de dizer olha esses mil milhões investimos nisto bem não estamos a ouvir não estamos a ver agora melhoramos de facto 14 lugares mas isto é é o índice de perceção é o índice de perceção que é diferente de um facto não é? que no grego chamava faenos faenia que é o fenómeno da manifestação o presidente João Lenço trouxe no seu discurso em 2017 um combate à corrupção que para a transparência internacional nesse estudo eles dizem não olha em Angola a corrupção é muito aberta porque é a maneira como as pessoas percebem a corrupção porque há de facto um combate está a ser feito e nós estamos a ver que algumas pessoas estão mesmo a ser julgadas de verdade e algumas estão mesmo a ser julgadas ou seja a transparência julgada e que estão mesmo condenadas por conta de atos de corrupção isso é importante isso é importante por quê? porque de alguma forma moraliza a sociedade mas eu estou de acordo com aquilo que disse o meu colega que é nós temos que trazer o debate do combate à corrupção nas universidades e nas escolas aliás o presidente Eduardo Santos dizia aí bem que depois da guerra o que mais está prejudicar o nosso país é a corrupção e se isso é verdade então temos que trazer o debate à corrupção que a corrupção está a destruir não só a mente das pessoas e quando isto está na academia aliás nós ambos somos pessoas universitárias e de facto a nossa academia neste aspecto não tem sido um exemplo por quê? porque devia começar na academia porque ali é onde se refletem estes fenômenos é na academia onde devia começar isso mas é lá também onde há atos de facto muito suspeitos de corrupção mas de resto penso que e aqui o que não devemos fazer é desacreditar no processo porque quando as pessoas desacreditam no processo de combate à corrupção desprezam o próprio fenômeno então dizem não vamos nos corromper porque isso não vai melhorar e alguns dizem assim uma coisa que usa-se muito aqui na nossa realidade epa não é você que vai melhorar isso não 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 somos nós que vamos melhorar isso ah não é você que vai melhorar a continuação não não faça isso não faça se nós podemos chamar a atenção não façamos por quê? porque é como se diz e bem uma lenda contada num país que eu não sei qual é não é rápido é rápido estava a floresta a arder floresta a arder e um e um pássarozinho ia buscar água e trazia no coisa no fogo e os animais grandes e você você sozinho vai apagar isso não estou a fazer a minha parte estou a fazer a minha parte se vocês animais grandes não estão a fazer eu o passarinho estou a trazer aqui as minhas gotas para apagar o que posso penso que temos todos que nos unir porque a corrupção como diz o Bali é um fenômeno e todo mundo no país aqui em Angola pelo menos tem um pouco disto temos que contribuir Obrigada A Procuradoria-Geral da República confirma que foi aberto um processo de crime contra o antigo vice-presidente da República Manuel Vicente Neste momento decorre a instrução preparatória para a recolha de provas para formalizar a acusação segundo o Diretor Nacional de Investigação e Ação Penal da PGR Pedro Carvalho No processo Manuel Vicente responde pelos crimes de corrupção ativa branqueamento de capitais e falsificação de documentos no âmbito da Operação FIS A Operação FIS assenta na acusação de que Manuel Vicente corrompeu o ex-procurador português Orlando Figueira com um pagamento de 760 mil euros para que este arquivasse dois inquéritos um dos quais envolvendo a empresa Portmil relacionada com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril em 2008 o que é que é importante dizer primeiro é uma ligação sobre aquilo sobre a luta contra a corrupção e essa questão do ex-vice-presidente foi muito colocada na praça em Angola e aliás acho que o meu amigo Paquice também terá e alguns angolanos têm estado a falar da questão da seletividade é simples o direito é mesmo o direito eu costumo dizer nem sempre o direito é razão mas o direito também é ordem mesmo quando eu penso que o meu amigo Paquice terá feito alguma coisa se ele está protegido por imunidades tenho que ter paciência para esperar e essa é a questão teve proteção de imunidades terminaram agora e veio publicamente o procurador a dizer está aberto o processo o facto do ex-presidente encontrar-se fora do país não representa a preocupação pelo andamento do processo em princípio não pode representar alguma dificuldade mas Leda em relação à justiça eu costumo dizer que a justiça o direito neste momento no mundo todo até por causa da preocupação que todos os estados têm em relação à estabilidade vai encontrar-nos lá onde nós estivermos vai chegar pode ser mais difícil mas vai chegar agora eu penso que há uma coisa fundamental Leda só para terminar até porque eu sou jurista é muito fácil quando nós temos processo aberto contra alguém eu falo aqui por exemplo do antigo vice-presidente ex-vice-presidente mas falo da engenheira Isabel dos Santos mas estamos a falar nesse particular do engenheiro Mano Vicente exatamente fazer-se julgamento já e depois ficamos surpreendidos porque pode de facto não terminar por uma pronúncia e ser arquivado o processo porque o indivíduo até agora e permita-me o termo é inocente a presunção da inocência não pode ser descartada não não pode ser descartada e isso é o que nós nós os angolanos não temos muita paciência aliás porque também temos um pouco o hábito de gostarmos de ver os outros mal gostarmos de ver os outros no inferno a sofrerem e esse é um problema nosso doutor temos que ter paciência não quero ouvir a sua opinião em relação a este processo de crime contra o ex-vice-presidente da república sim mas eu aí respeito as imunidades e tem que respeitá-las tem que respeitá-las mas há coisas que nós não devemos fazer e nós estamos no combate à corrupção mas há coisas que nós não devemos fazer como o que? que o engenheiro Manoel Vicente não devia ser apenas acusado desse processo fixe de Portugal porque ele ficou à frente da Sona Angola durante muito tempo se hoje o país tem problemas de corrupção um dos antros peço desculpa chamar assim um dos antros da corrupção no país foi a Sona Angola portanto ter apenas uma acusação deste processo fixe e não dos anos que ele esteve à frente da Sona Angola e o engenheiro portanto Manoel Vicente terá ficado muito rico em diante da Sona Angola quer dizer não ser acusado no âmbito portanto da sua estadia à frente da Sona Angola ser acusado a Isabel eu aí acho que isso é injusto Leda deixa-me só dizer uma coisa bem não doutor só para terminar doutor Baliz já não temos tempo se disser alguma coisa é o seu um minuto agora bem então eu vou aproveitar esse um minuto para dizer exatamente o seu um minuto pode dizer o que quiser é um minuto muito simples primeiro para benizar os palancas os nossos bravos jogadores que trouxeram aqui um grande prêmio insufraram na esperança e portanto eu vou fazer um apelo às entidades que têm competência para essa responsabilidade para apoiar o desporto precisamos começar com as escolinhas vou a outra parte do minuto vou pegar na deixa do do paquice nós não podemos publicamente insinuar a acusação sobre coisas que não temos provas mas essa questão é tão séria que o paquice pode ser convidado por alguém que tenha sido ofendido por isso a apresentar provas de que houve gestão da nossa nação de Angola quando o ex-vice-presidente esteve lá e portanto eu faço essa salvaguarda aliás estamos aqui os dois e se não tiver é melhor se retratar porque essa questão é mesmo séria podemos estamos acabou um minuto portanto queria fazer essa deixa mesmo sem ser advogada doutor paquice o seu minuto primeiro agradeço aqui o aviso do meu amigo Balixionga mas isto é público depois queria pedir ao novo inspetor da IGAI que era preciso perceber o que se está a passar no quilamba primeiro ponto minuto dividindo dois porque a centralidade do quilamba está a ser quase toda vedada com os terrenos completamente vedados nem sequer conseguiremos ter espaços verdes no quilamba porque e aquilo mais parece especulação imobiliária que está havendo no quilamba e penso que o inspetor da IGAI alguém que tenha a responsabilidade por favor verifique o que isso passa no quilamba porque aquilo é muito grave todos os terrenos completamente vedados e penso que não é para isto que nós temos uma centralidade que poderia ser modelo de autarquias outra parte do minuto já que falamos de autarquias trago o livro do professor Carlos Feijão a autonomia portanto a autonomia das autarquias locais e a tutela do Estado em Angola portanto o professor Carlos Feijão já escreveu sobre isso vale a pena outro livro que eu trago também a Leda não gosta muito de dividir um minuto em dois mas eu peço desculpas um minuto é um minuto exatamente a descentralização financeira perspectiva portanto para Angola este livro é do deputado Ovidio Paola são dois livros que interessam sobre aquele tema que nós debatemos hoje muito obrigado Muito obrigado Leda Pois é que agradecemos a presença dos senhores neste jornal na revista Zimbo Dr. Balixionga e Dr. Albino Paquice Sr. telespectador deste modo concluímos esta edição e Dr. Albino Paquice e Dr. Baum e Dr. Bruno Paquice Tchau.